então galera de outubro mais um vídeo de angubert estela então bora para o jogo vamos continuar vamos continuar esse nível de praia o dia o nível não sei aqui essa aqui paramos nesse nível aqui beleza tá pra fazer o que eu faço aqui parece quebrou coisa eu acho aqui nessa muito bom atingir essa aqui aí ó agora sim esse jogo foi descontinuado mas ainda eu não descobri tudo eu não descobri hum ganhei acho que 60 aparece ou 50 não sei chover a tá aqui essa música vocês que você está escutando agora é o angubert blast antes de ser lançado aham ó eu ganhei volume para você escutar olha só hum 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 só que a música é bem diferente mesmo ó tocando os instrumentos legal né tocando com os instrumentos beleza talvez do lucro que eu faço com ele aqui vai atingir aqui a parte de baixo e acertar aquela metade ali não é isso que eu queria aqui aí aí é muito bom beleza agora vou pegar o lucro que não tinha aquilo o meu personagem favorito só tem só essa né só tem só essa de menino só tenho só um machinho só um macho já o resto é tudo de fêmea tudo de menina esse aí eu sou eu só por enquanto eu sou o rei o líder o líderes dos em birds e quem é o líder do em bork stella quem é o líder é o é a estela é o líder aqui é essa isso aham aqui 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 não tombou ai 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 isso isso aqui de novo muito bom uma mira muito boa acertei na hora muito bom muito bom agora eu podemos descobrir o que que tá vendo nessa situação hein uma foto da lia com os bichinhos bichinhos na cabeça bichinhos na cabeça aqui essa aqui ó é um bichinho ou bonequinho né não sei acho que é o negócio que é que sabe anti coisa a galera e a estrela aqui não sei muito bom não sei que não sei se aqui não tenho aqui o boliche tem que entrar o que eu posso nem negócio de máquina ali é nossa que rápido tá tá certo passar passar por cima e acertar aqui ó nossa isso aí foi um segredo mesmo um segredo mesmo beleza eu supera até que o chapéu ficou muito interessante muito elegante tá dali ó tá tá aqui é o ai eu tenho que atravessar as paredes não eu queria atingir aqui mas tá um tem que um 10 ai ai isso a vez está pop ela é te toca os tombores a estela é muitas aventureiras dessa a pop é muito engraçadinha igual do chucky é igual do chucky parece igualzinho beleza próximo a ataque os balões tá aqui é essa não tem que empurrar o carro aqui aqui atingir os balões não foi possível tá de novo aqui aqui tá essa é aqui nossa ficou esquisito balões platos nossa tá difícil nossa senhora sei que nem vou bizarro ali é ali ó vai ser aqui vai 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 beleza nossa senhora foi agora sim uma giratória tá com essa adoro ouvir fone de ouvido né dessa aqui muito bom vai estragar o fone aí se estragar você não tem não tem jeito comprar outro não 3 estrelas uma foto misteriosa então vamos ver beleza terminamos em todo nível beleza eita ela tá com o chapéu ali ó ah você de novo oh isso é muito caro então olha só então até é isso galera terminou o vídeo de hoje para quem não é inscrito no meu canal e se inscreve no inscreve no meu canal e deixa o like no vídeo também se gostou do vídeo né e também teve um novo porco ali ó olha só que bizarro é esse com refrigerantes o porco brô pulzor alguma coisa assim para aí no ar cai rodoviando esporte a ser derrotado quebra o o o com a máscara e fica fica girando olá ó gira é isso explode olha só que bizarro esse porco está aqui o que eu qualquer foto do porco e até próximo vídeo galera aí tchau e aí e aí e aí e aí e aí